Que BBB flopado, hein, galera? Não tô gostando desse BBB, não. Eu tô fingindo, mas só porque eu trabalho fazendo publi. Senão eu já tinha dropado já de vez. Se eu não tivesse que divulgar as publi do BBB, eu já tinha dropado de vez. Tá horrível, mano. Dos três últimos anos, é a pior edição, mano. Sério, tá horrível. Tô forçando muito, cara. É porque os outros até tiveram lápis. Lápis, que fala lápis? Lápiso. Teve momentos bons. Olha, eu não posso corrigir. Se o João falar, tá certo. Eu não sei o Vinicinho. O que será? Eu não sei o Vinicinho. No universo J.K. Rowling. Assim, o do Prior pra mim foi o melhor dos últimos anos, porque ele realmente teve. Você não sabia o que esperar. Você torcia pra um torcer pra outro. E no final, quem ganhou foi o moleque que nada a ver que foi até o Minha. Foi o melhor Big Brother. Foi. 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 O da Carol Conká, o começo, foi Caralho, foi um bagulho louco. Briga direto, né? Muita briga, né? O Penteado ficando maluco. O Penteado ficando maluco. Esse foi o melhor. Nunca vai superar. Aquelas primeiras duas semanas daquele BBB, não tem como. Não tem o Boninho. Não tem o Boninho. Não é inacreditável. Cara, tudo completamente errado. Foi maluquice total. E aí, e aí teve até o Gil do Vigor, que era um personagem incrível. Teve a treta. E aí teve um momento que todo mundo falava, tá, a Juliette vai ganhar. Aí ficou meio esmerda, porque a gente já sabia que ela ia ganhar. O do Arthur Aguiar teve a pequena treta ali com a Jade Picou, mas também foi meio merda, porque acabou muito rápido, que a Jade Picou um céu rápido. E assim, o Arthur, todo mundo sabia que ele ia ganhar no final, tá ligado? Tipo assim. Eu acho que o Arthur meio que ele, ele acabou com o BBB por causa disso, porque foi, tipo, ninguém queria voltar a ver o BBB quem viu o final, o final da edição passada. É, esse cara ganhou, mano. Se esse cara ganhou, pra que eu vou querer ver essa porra? Agora, o desse, cara, o que que tem de, cara, não tem nada de, tipo assim, de surpreendente, de que você se emocione, de que você comemora, de que você fale, caralho, briga pesada. Também tiraram o Gabriel. Terceira noite do Big Brother do Lucas Penteado. Terceira noite, Lucas Penteado chama a Kerline de Stalin. A Kerline, isso foi foda. Isso foi foda. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Cara, esse diálogo, eu fui ouvir esse diálogo recentemente, é uma coisa inacreditável. Tudo sobre aquilo. E aí, quando a Kerline saiu, ela deu uma entrevista lá, que ela falou que ela queria fazer a festa Black Live Matters, todo mundo de preto, entendeu? Esse diálogo realmente aconteceu. Isso foi um diálogo real. Ela falou, e tinha o cara lá, o comentarista que era negro lá, que ele ficou olhando assim, com uma cara, de que, tipo, isso não pode estar acontecendo. Cara, é bizarro, bizarro. Isso não é real. Para acabar, para acabar o programa, Vinicinho, Vinicinho, qual seria, se você tivesse o Big Brother, qual seria o tema da sua festa? Você ganhou o líder, líder Vinicinho na semana. Vou escolher um, 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 esgoto. Ah, participa também. Quem fala melhor no esgoto? Sério? Esgoto do ratão. Você falaria pro Boninho, no confessionário. Eu quero. Boninho, eu quero a festa com esgoto, com funk proibidão, de facção, bota as armas de papelão, os tijolos, com as texturas, coloca os cachorros, salgadinho, pula, pula. Mulher sem calcinha, mulher sem calcinha, homem sem preservativo. As cor safadas, meu irmão, os alemão passando de viatura, e que se fuga, já gostei, já gostei, ó, monarque do CSA. Caralho, vai tomar no cu, Ah, vai tomar no ar. Ah, então tá aí, foi pra lá, foi pra lá. Vale menos que o real, vale menos que o real essa merda. foi fugir, vou mandar vocês tomarem no cu, semana passada vazou, foram 75 dólares de, de, de dinheiro, essa semana tá 61, tá? Caiu 15 dólares aí. Ainda dá, ainda dá pra doar mais dinheiro aí, até acabar. Eu iria na sua festa, você iria, João, na festa do Vinicinho, do Big Brother? Fácil, cara, fácil, cara. Fácil, paizão? Eu iria sim, lá do A lá do B, do B, de corredor, caralho, ia até falar do meu pai, grandona assim, saudade do Adilson! Porra, recepica, mano, eles roubaram o meu Fusquinha, cara, a gente quebrando tudo lá. Roubaram o meu Fusquinha. Pô, não, vamos perguntar pro Bruno. E João, vamos perguntar pro João. Ia ter loló, ia ter loló, ia ter loló, ia ter loló, baforando loló. João, e a tua ideia? Meião de benzina, cara, meião de benzina. Meião de benzina. E a tua ideia, e a tua ideia de festa, João, fala aí, fala aí. Pô, cara, vocês me apertaram sem abraçar aqui, cara, deixa eu pensar, cara. Tá, tô todo então, enquanto João... Ah, eu vou querer uma sem polêmica, eu quero uma coisa tranquila. Pra mim, esse é Harry Potter, pô, que eu gosto muito, pô, eu acho maneiro. Eu gosto, eu acho maneiro, pô, botar, tipo, uma parte da casa lá, em homenagem à Sonserina, a outra lá, a Corvinal e tal, acho que ia ser maneiro pra caralho. Ia ter banheiro não binário? Gente, qual pariu de menino e rosa de menino, hein? Não é pra confundir. Quais seriam as atrações? Quais seriam as atrações, doutor? Pablo Vittari ia poder tocar na sua festa do Harry Potter. Aí ia ter que, aí eu não sei, ia ter que conversar lá com a dona dos royalties lá, se poderia ou não. Aí eu não sei se ela ia gostar muito não. Entendeu? Aí tinha que ter um negócio aí, que podia ter um problema aí. João, pensou na sua festa? Não sei, cara, fazer uma festa do pão. Fazer uma festinha do pão, com todo mundo de shortinho, de menininha. Só tocando os áudios de zap do Mesquita no fundo. Caralho, Zé, nós é, nós é a mixo. Não vou tentar não, nu. Peguei seu pão. Com o pãozão no meio, assim. Eu vestido de pão, também. Com toda a bizarinha de maionese, assim e tal. Ia ter jatinho branco? Ia ter jatinho branco? Jatinho branco. JJ e o jatinho branco passando, assim, de todos os lados. Pista de dança, um pãozão, a única música que ia tocar ia ser aquela caralho, que cheiro de pica, caralho, que cheiro de pica. Que isso? Que bom demais, essa música é boa. Que bom demais. Ia fazer nu, nu, festa do pão. Nu. E você, Magal? Você, falta tu, falta tu. Moleque, eu ia escaralhar. Ia falar assim, porra, qual que festa que você quer? Eu ia falar assim, quero tema SBT. Tá ligado? Porra. Eu quero tema SBT, quero homenagear. Esse que é o maior canal de televisão do Brasil. Mais tradicional. Eu quero Raquel Charizard. O Magal vestido de miele e tudo de tutti-frutti. Eu quero uma galera vestida de Chaves, tá ligado? Tipo, seria isso. Não, mas acho que eu ia pedir um bagulho bem nerd, idiota, tipo Evangelion, tá ligado? Naruto. Só pra ver qual é, só pra ver qual é. Eu ia pedir. Só de sacanagem, quero festa Naruto. Os caras iam deixar retardado? Ia, mas ia ser maneiro, pô. João, eu quero uma festa de louvor, com a oficina G13. João, 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 rola a iniciativa que eu ataco, puxo minha varinha e ataco. Caralho. Que isso, o quê? Voltamos pra RPG, voltamos pra RPG. Caralho. Vou lá, vou lá, vou atacar. Foi, foi, foi. Vou mandar o Ava da Cadávra vai tomar no cu, é isso aí. Avidão? Avidão. É isso aí, vamos lá, vamos lá. Cara, vamos acabar o programa, é melhor acabar o programa. Quando o doutor tá assim, quando o doutor tá assim, é melhor acabar o programa. Avidão, Cadávra. O, ó o nerdão, Vinícius SP, Sword Art Online, imagina você, senhor. Boninho, 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 deixa eu conversar com você, o tema da minha festa vai ser só de Art Online. É um anime, só uma pessoa que é, que é levada pra dentro de um jogo, entendeu? Ela, e aí ela começa a viver, vai ser muito bacana, imagina o Boninho ouvindo isso, ouvindo ele. Boninho, vamos fazer uma festinha de Hotline Miami, todo mundo cheiradaço. Matando o mago, matando o outro, vestido de furry. Vamos fazer, o tema é B-Stars, cara, todo vestido de furry, um comendo o outro, batendo o punhete. É, tá, então assim, eu vou usar meu feitiço, né, então vamos transformar agora, vou ter um corpo de uma mulher, né, só que ela vai ter pelos, um pelo assim, é, avermelhado assim, ela vai ser uma mulher, uma mulher humana, só que meio raposa, também, entendeu, ela vai ter, ela vai ter seios grandes, assim, vai ter uma personalidade cativante também, eu posso me transformar, ele tem uma personalidade cativante, mestre? Vamos fazer o seguinte, é, eu vou fazer um roll aqui, tá, porque é uma coisa muito difícil, dentro do complexo e intricado, universo de A.K. Rowling. Certo, então? Tá certo, você pode fazer o seu feitiço, você faz a sua magia, mas, ela vai ser resistida, por uma força que você sentiu, ou não. . . . . . . Legenda por Sônia Ruberti